A arroba do boi gordo no indicador CPEA superou os R$ 260,00 pela primeira vez na história. O indicador do boi gordo atingiu R$ 261,60 por arroba no indicador CPEA. Foi a primeira vez que a cotação superou os R$ 260,00 na série histórica. No ano, os preços já acumulam alta de 26,4%. E para o último bimestre de 2020, a tendência é de nova alta no mercado pecuário. A análise é do Fernando Iglesias, da Safras e Mercado. O mercado do boi gordo começa a semana de uma maneira um pouco de lado, um pouco lateralizada. Os frigoríficos operam com escalas de abate relativamente confortáveis, entre 4 a 5 dias úteis, dependendo da situação. Mas, de qualquer forma, os preços estão muito firmes, Brasil afora, apesar da incidência de contratos a termo, utilização de confinamento próprio, que beneficia os frigoríficos de maior porte, o mercado continua muito firme. A disputa por animais, principalmente aqueles que cumprem os requisitos para exportação ao mercado chinês, segue muito acirrada. Esse boi é muito demandado do mercado nesse momento, e chegam a acontecer negócios no interior de São Paulo, em até R$ 265,00 por arroba, somando todas as bonificações. Para o último trimestre, especificamente, a tendência de um movimento de alta ainda mais agressivo no mercado pecuário, em função do auge da demanda no mercado interno. Além disso, as exportações tendem a ser mais agressivas nesse período, em função das preparações da China para atender a demanda do seu principal feriado, que é o ano novo lunar. A tendência é que eles repitam a estratégia de compra adotada no ano passado, em que o volume de embarques foi bastante agressivo. De qualquer maneira, os preços da carne também estão em patamar recorde no mercado interno, corte traseiro acima de R$ 19,00 por quilo, dianteiro acima de R$ 14,00 por quilo. Agora, resta saber qual é a capacidade de absorção do consumidor brasileiro para novas altas da carne bovina. Ao que tudo indica, não há espaço para reajuntos ainda mais agressivos no mercado doméstico, dada toda a situação econômica que é complicada nesse ano de 2020, em função da pandemia. Obrigada, Safras e Mercado, pela análise. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma